Diretamente Restantes Love Fuck Restantes Love Fuck Vencedor é a linha que nunca para de lutar Que acredita que nenhum obstáculo é tão grande quanto a sua vontade de vencer Tentaram me parar mas eu não vou desistir Vou seguir em frente e procurar evoluir Com fé e batalhando isso já é tudo Vou calar a boca de quem me tá show de vagabundo Às vezes a vida é foda prega peças na gente Humildade é valor que não se vende Como sempre falo um dia após o outro Se nessa caminhada me torna um cara louco Pode criticar e falar, tentar me parar Mas será que entende? Nunca paro de sonhar Pode criticar e falar, tentar me parar Mas será que entende? Nunca paro de sonhar Nunca paro de sonhar Nunca paro de sonhar Sonhar e crescer, trampar e vencer Evoluir e aprender Mas desde o início sempre foi difícil A música fez compromisso Os que me conhecem, disso ele sabe Meu coração é grande, nem no peito ele cabe Palavras verdadeiras que adia a sua mente No dia a dia que a gente aprende O que adianta ter tudo? E você se fecha no seu mundo Com palavras não me iludo Com fé o pouco se torna muito O que adianta ter tudo? E você se fecha no seu mundo Com palavras não me iludo Com fé o pouco se torna muito Aê, quer rajada de hit? Só ligar o arcadete Com palavras não me iludiu Com palavras não me iludiu Com palavras não me iludiu Com palavras não me iludiu